Música Oi gente, estamos aqui, cinema de lindo, maravilhoso, Rob e Roger, e o lançamento da Sexy, da Fabiana Teixeira, que é uma festa maravilhosa, só gente bonita, ó, vai rolar um zoom, 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 vem comigo, gente, a festa tá bombando, vamos lá? Você é a Carla Pedrosa, e eu vou mandar um beijo pro Pedro, esse pão farral, que sabe que eu também apresento, e nunca me convidou pra apresentar o programa dele. Tá dada a dica aí, Pedro. Não, mas é um beijo de coração, e quero parabenizar pelo programa, pela iniciativa, porque eu sabia que você queria isso, e eu quero desejar muito sucesso pra você, além do sucesso pra Fabiana, nessa nova enfrentada, não é mesmo? Tão linda na capa, né? Não, ela é maravilhosa, sempre foi, e vai continuar sendo. Beijo. Obrigada. Vem cá, vamos conversar com um casal aqui bonito. Oi, qual o seu nome? Michel. Você? Marina. Vem sempre aqui no Cinema D? Sempre. Tá gostando da festa hoje? Muito boa. Já viu a revista? Já. Tá só? Boa. Que bonito, né? Mas só aproveita e curte o Hobby Lobby. É bonita, é bonita. É lindo. Tá bom, obrigada, viu? Curte a festa. Obrigado. Obrigada. Olha, gente, que mulher linda. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Flávia. Vem sempre aqui no Cinema D? Não, primeira vez. Primeira vez, né, de Ribeirão? Agora sim. Eu vou levar pra cá depois do tempo. Então seja bem-vinda, né, linda. Veio curtir a Fabiana, a Rob Rocha. Oi. Viu a revista? Viu. Viu, tá aí, meu marido. Tá certo, obrigada, viu? Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Alexandra. Vem sempre aqui no Cinema D? Vem, eu tive cinco anos. Tá gostando da festa hoje? Estou adorando. É, bem curtinho, o Hobby Roger, gosta? Gosto, adoro. Fabiana, já viu a revista? Já vi, tá linda. Bonita, né? Maravilhosa. Verdade. Obrigada, viu? Muito linda você. Tá? E Denilson. E Denilson, já viu a revista? Já, já compramos, já. Pronto, gostou. Gostamos. Tá certo. Vou ter que jogar em outro verbo, gostamos. Tá certo. Mas é isso aí, é festa, tá linda mesmo, é um trabalho bonito, né? Então, tá certo. Tá legal, tá legal. Obrigada, tá gostando aí da festa? Tá gostando. Tá bombando, né? Tá bombando, tá muito legal. Aproveita. Obrigada, viu? Tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. Vitor. Oi, Vitor, tá gostando da festa? Demais. Você é aqui de Ribeirão? Sou daqui de Ribeirão. Então vem prestigiar a Fabiana. Ô, vem. Já viu a revista? Ô, tem que ver, né? Gostou. Gostei, gostei, gostei. Você gosta de Rob e Roger também? Gosto também. Olha lá, olha o que ele tá falando. Olha o que ele tá falando. Ele não gosta. Não gosta. Ah, gosta sim. Ele tem cara que gosta. Isso aí, Vitor. Ô, se gosta. Ô, se gosta. Coitado do Rob. Eu não gosto. Coitado do Rob. Curte a festa aí. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado. Valeu. Um abraço aí. Você, qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo é amigo da onça. Quem? Qual é o seu nome? Bárbara. Bárbara. Bárbara tá gostando da festa? Olha, a Bárbara tem uns olhos lindos, hein? Olha, tá? Dá um close aqui na Bárbara. Vem prestigiar a Fabiana Teixeira? Sim. 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 Ai, gente, que delícia. Tô aqui no camarim de Rob e Roger. Ai, que gostoso, gente. E aí, meu bem? Vem prestigiar a nossa Fabiana, né? Fazer um show zaço pra ela. Tudo bom, prima? Tudo bem com você? Bem, você. Como é que passou da última vez? Tudo bem. Hum? Ele me quebra. E a bota? Prazer é novo estar aqui na agenda de novo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Uma noite especial, né? Fabi lançando a Sexy em Ribeirão. Lançamento oficial em Ribeirão. E, poxa, pra completar toda a festa, Rob e Roger fazendo o barulho pra galera poder curtir a noite inteira. Isso mesmo. E eu vi uma conversa aí que não tá vendendo revista. Quem saiu com essa conversa, gente? É, na verdade foi uma nota que saiu. Infelizmente, tem alguns veículos de comunicação que antes de apurar, eu acho que eles têm que procurar a verdade, apurar, pra poder soltar a notícia verídica, né? Mas, no outro dia, já veio à tona, a própria Sexy soltou uma nota divulgando que tá atingindo todas as expectativas. Fabi tá muito feliz, toda a direção, todo mundo tá muito feliz. Tanto que em Ribeirão a revista se esgotou em dois dias. Hum, a revista tá linda, não é verdade? Isso eu não posso falar. Eu só ouço todo mundo falar. Não pode? Não. Não, o pior é que se eu tivesse visto, eu até falaria, eu daria a minha opinião. Mas eu tô ouvindo todo mundo que viu falando que realmente tá muito bonita, que ficou muito legal. Agora, eu já tinha falado e vou afirmar ainda, porque eu não vi, não tenho um porquê de ver, não. Mas todo mundo que tá vendo tá elogiando muito. Então tá, vamos rolar um zum, zum, zum? Bora! Então, é pra já. Beijo, obrigada! Para a agenda! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E vai rolar um zum, 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 eu tô pegando todas, meu bem. E vai rolar um zum, 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 que eu saiba eu não sou de ninguém. E vai rolar um zum, 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 que eu tô pegando todas, meu bem. E vai rolar um zum, 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 Olha que pessoa linda que eu achei aqui. Qual é o seu nome? Fernanda Botes. Fernanda, você é aqui de Ribeirão? Não, eu sou de Franca, mas faço teatro no Rio de Janeiro. Falo teatro, olha que legal. Muito bom, muito bom. Fala pra gente qual é o seu projeto, o que você tá fazendo. Bom, na verdade eu tô fazendo vários projetos. Eu fiz um filme, Paraíso Artificiais, que é o Natália Tio. Muito bom, assistam o filme. Tá gostando aqui do Cinemadeia? Já conhecia? Já conhecia, eu adoro o Cinemadeia. É a segunda vez que eu venho pra cá, adoro muito aqui. Tá bom, boa sorte, viu? E espera aí, você já fez Paraíso Artificiais? Olha, a gente guarda esse nome. Fernanda Botes. Fernanda, obrigada. Eu que agradeço. Um beijo pra vocês. Obrigada. Edson Viana. Edson, bem. Pedro. Vem prestigiar a Fabiana? Claro, representante nosso no BBB. Já viu a revista? Ainda não tive a oportunidade. Vai amar. Você já viu? Ah, tô, tô, tô muito feliz. Hoje a peça tá muito bonita. Daqui a pouco vai ficar melhor ainda. A Fabiana tá chegando. E o Rob Roger também daqui a pouco tá aqui. E a peça vai ficar melhor ainda. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Você é? Renata. Renata é a irmã da Fabiana Teixeira. Vem prestigiar a Manzana hoje. Com certeza. Já viu aí, Vi? Estarando para vocês nem perguntar. Gostou? Ficou linda. Dá de parabéns. Tá bom. Tá curtindo a festa? Bastante. Tá gostando? Adorando. Então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Beijo. E se eu puder, eu vou te divertir. Dessa vez eu tenho mais a lei. Eu não devo nada pra ninguém. Vou dar um tempo pra nós dois. Na sala de verão que eu vou. É mesmo. E se eu puder, eu vou te divertir. E se eu puder, eu vou te divertir.